Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar testando o evento Combo Triplo, que vai do dia 29 ao dia 5. Antes de testar o evento, eu já peço para deixar o likezão, se inscrever no canal e compartilhar pra geral. Vou voltar a testar eventos aí, porque muita gente tá pedindo e tá voltando a dar aquele hype novamente, né? Então, vou sempre testar os eventos pra vocês, tá bom? Vou testar a caixa também, pode ser a pior, vou estar testando sempre pra vocês aqui. Combo Triplo funciona da seguinte forma, você compra um item e leva três, tá bom? Então, sendo assim, dois de graça no caso, mas não é de graça porque você tem que gastar diamantes pra estar comprando um. Garanta todos os itens permanentes com quatro compras, tá? Então, Combo Triplo é 1500 diamantes por ali. Aí a gente tem aqui o pacote do Samurai, tem a Samurai Feminina também. Temos aqui essa camisa, né, que é bem antiga também. E temos a skin da Scar, rapaziada. A Garena tá voltando tudo, vocês já sabem. Todo item ali que é uma camisa antiga, uma calça antiga, um tênis antigo, a Garena vai mandar pro jogo novamente, tá bom? Então, se você tem aquela camisa top e tá achando que não vai voltar, vai voltar sim, tá bom, mano? A Garena ferra bastante aí com a gente. Aí a gente tem aqui o primeiro item com nove diamantes, né? Sempre aconselho começar de baixo. Então, supondo, a gente comprou aqui o de nove dimas, a gente ganha dois do lado aqui, tá bom? Então, bora comprar aqui, rapaziada. Vamos ganhar dois itens, ó. Tá vendo que a Garena fala que é dois itens de graça? Mas não é de graça. Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar de primeira. Pegamos aí três tickets de diamante e pegamos três caixas estrela vermelha, beleza. Agora a gente vai aqui pro de 99 dimas, né? Como o triplo não é um evento roubado, porque você já sabe a quantia de diamantes, tá bom? Então, sempre falo pra vocês não tentar com a sorte, mas sim colocar ali os diamantes necessários, tá bom? Então, clicando aqui, bora 99 dimas. Já ganhamos aqui o emote chute a lua e agora é só esperar e cair a premiação. Conseguimos o ticket, beleza. E conseguimos a camisa apostador, tá bom? Eu acho que a skin e a foice vai vir por último, tá, rapaziada? Ou pode vir a skin e a pedra de evolução. Pode estar acontecendo isso. Vou comprar aqui o pacote espírito livre e vocês vão ver o que eu tô falando. Quer ver, mano? Vamos ver se eu acertei. Eu acho que vai ser aqui os dois por último, ó. Ganhei a escala e agora a foice? Não, foi a pedra mesmo. Então, é os dois por último mesmo, tá? Os dois itens principais do evento você vai estar ganhando aí na última girada. Pode acontecer que você ganhe com 9 diamantes, tá? Eu já vi muita gente ganhando aí combo triplo assim. Eu nunca ganhei o item principal com 9 dimas, tá bom? Só na segunda girada que eu ganhei a barbinha por 99 ali no caso. Aí a gente conseguiu aqui, rapaziada, pacote a casagem e conseguimos a foice também, tá? Então, é isso aí. Não tá muito difícil, não. E sobre esse Escolha Royale aqui, eu não testei ele, rapaziada, porque ele vai chegar mais barato em breve também, tá? Então, foi o que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. Espera aí até o dia 3. Se o dia 3 não chegar barato, você vai lá e gasta, tá bom? Então, é só esperar aí. Então, bora pegar aqui, mano. Vamos pegar esse pacote aqui insano. Deixa eu equipar ele aqui, né? O novo pacote. Meu Deus, rapaziada, eu tive que mutar aqui, velho. No meio do vídeo que eu espirrei, né? Foi mal. Aí aqui, temos aqui, rapaziada, o novo pacote aí. Muito legal. E o pacote feminino também eu não tinha, cara. Eu pensei que eu tinha. E eu tô... Não colecionando pacotes, mas eu tô completando todos os pacotes que faltam nessa conta aqui. Eu quero deixar ela super gemada com todas as skins do jogo. Por isso que ela sempre tem muito diamante, tá, rapaziada? Então, a gente conseguiu aqui o novo pacote. A gente já vai dar aquele equipe rápido nele, ó. Temos também outro conteúdo aqui, beleza. E aqui, mano, já tem bastante coisa, olha. Como vocês podem ver, tá sempre crescendo aí. Tô pegando os pacotes repetidos, às vezes, né? Tipo, nos eventos aí que você ganha duas vezes o pacote. Eu nem abro, já deixo ele aqui, ó. Tem até toda a casa de papel, mano. Olha aí, tropinha. Ó, muito legal. Tem loja misteriosa. Tem, mano, um monte de coisa aqui, véi. Então, mano, é isso aí. Vou deixar aqui. E em breve, quem saiba, quem sabe, né? Eu gravo um vídeo, ó. Tem até esse pacote aqui, mano. Eu nem sei como que eu peguei, mas tem aí. Aí, aqui, novo pacote do Samurai. Bem topzão. Mano, esse colete aqui é muito louco. O colete dá pra fazer. Vamos ver como que fica com o Angelical, tá? Eu sempre vou mostrar pra vocês, rapaziada. Porque o pessoal comentou e gostou. Falou pra me trazer, tipo, uns estilos. Pra ver como que fica a skin. Com o Angelical, acho que só vai ficar bonito com o sapato do Dunkmaster. Porque essa bota aí que ele usa não é muito legal não, tá? Então, bota aí o Dunkmaster, ó. O Dunkmaster já deu um charme melhor. E aqui, mano, vamos ver o que que fica bonito. Vamos ver a barbinha do velho, que é o mais comum. Vou sempre fazer o mais padrão aqui em vídeo, tá bom, tropinha? Deixa eu ver aqui, ó. A barbinha do velho já ficou boa também. Aí, aqui, a gente pode botar um Steampunk. Vamos ver como que fica com o Steampunk. Eu acho que o chapéuzinho do Steampunk vai encaixar bem aqui nesse pacote. Cadê o chapéuzinho aqui? Deixa eu colocar ele. Vai ficar bem legal. Aí, mano, ó. Foi o que eu falei, tropinha. Ficou muito louco, hein? Essa skin aqui. Steampunk. Barba do velho. É, o coletão dele. O punho. A Angelical. É uma skin bem padrão. Mano, mas ficou bem legal assim, né? Esse colete aí é meio que de Instaplay. Ragnarok... Não, Ragnarok ficou completo, tropinha. Olha isso, mano. Que massa. É, com o Ragnarok ficou muito top. Na moral. Muito top mesmo. E aqui a gente já não tem mais o que fazer. Deixa eu ver a cabeça do Joker. A cabeça do Joker também combinou por conta do vermelho, né? E é bem parecida. Porque o cabelo do Joker é um vermelho bem forte mesmo. Mas ficou bem legal também, tropinha. Agora, se for usar o pacote completo, já não recomendo, tá? Porque o pacote completo não vai ficar muito legal, não. Com a Angelical. Mas agora o Joker também. Os dois estilos que eu fiz aí. Ficou bem legal. Aí, mano. Pro pessoal que não tem Angelical e tudo mais. Eu acho que calçadal não vai combinar, tá bom, rapaziada? Não vai combinar. Deixa eu ver aqui, mano. Ó. Essas calças aqui. Deixa eu ver. Ó, a do Aventureiro também é uma calça muito bonita pra tá usando. Mas tem gente que não tem. Beleza. Vamos considerar isso. Aí a gente bota aqui calça de combate. Calça de combate também fica top do mesmo jeito, tá? Barbinha. Creio eu que quase todo mundo do Free Fire já tem a barbinha, né? Por conta que ela voltou um milhão de vezes. Aí aqui dá pra jogar a barbinha. E dá pra jogar... Vamos ver aqui. O que que dá pra jogar aqui, véi? O que que dá pra jogar? O que que dá pra jogar? Deixa eu ver aqui. Um chapéuzinho. Não, chapéuzinho não. Aí, ó. Já ficou maneiro também, tropinha. Isso com, ó, de graça o tênis. De graça a calça, se não me engano. Acho que a calça de combate foi de graça. Já deu esse chapéuzinho de graça. Aí você gastaria só na barbinha, combo triplo. E gastaria também no samurai. E já ficou top do mesmo jeito, tá? Então, essas são as skins aí que eu tenho em mente aqui pra esse novo samurai, tá bom, rapaziada? Eu sempre vou ficar fazendo isso aí quando chegar a skin nova pra vocês. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha, beleza? Então, é nóis. Tamo junto. O canal agora vai tá bem melhor, tá bom? Vai tá bem mais personalizado. Vou arrumar ele inteiro. Porque tá chegando a plaquinha dele. E também tá chegando verificado. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.